salve salve pessoas lindas como vocês estão desejo que bem e hoje galera a gente tem um vídeo muito importante muito especial onde a gente faz a cobertura fotográfica e videográfica de um evento de um instituto uma ong instituto chamado instituto passo a passo que eles trabalham com crianças especiais utilizando o que os animais cavalos éguas chama ecoterapia é um tipo de terapia envolvendo cavalos e as crianças então é muito bacana todo esse movimento instituto faz e eles resolveram organizar em um evento celebração jantar beneficente celebrando todos os colaboradores que ajudam e vem ajudando todos esses anos a ong então no vídeo a gente vai ter essa cobertura na prática de foto e vídeo envolvendo um rincón escondido que é o restaurante que não conhecia só por nome também é muito bacana por coincidência um dos donos do restaurante é um grande amigo meu mas eu nunca tinha visitado ainda o restaurante é uma ótima oportunidade para a gente fazer um review gastronômico do restaurante também ao mesmo tempo vídeo gastronômico cinematográfico utilizando para fotografia e vídeo sony a 73 além de 85.8 da sony e além de mim de 37 minutos 2.8 que ligado vamos nessa e aí 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 Amém. 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 nossa relação com as pessoas que são diferentes, que merecem ser incluídas na sociedade, como todos. Merecem ter momentos prazerosos, como esse que a gente está vivendo aqui. E nós somos um pedacinho lá do Brasil que faz esse tipo de trabalho. E queremos vocês mais juntos, como o Chico falou. Nós fizemos uma uniria que o Chico, a Ana e a Joana vieram se enriquecer. A gente vai passar entregando as mesas agora uma lembrancinha, agradecendo a presença aqui com vocês. Dentro dessa lembrancinha tem um bem-caçado para passo a passo, que eles cederam para a gente. Tem um alfajor de chocolate, argentino, em paz tem um argentino. Para amanhã quando acordarem e falarem, me lembrar do rincão, tem uma amostrinha de azeite, que é a Tandorinha, que é o nosso patrocinador aqui. E por se alguém quiser estar em contato com a gente, tem um cartãozinho nosso aqui, porque se faz um evento, para ser clientes, amigos, podem entrar em contato com a gente. Aplaudinha vai ter para vocês, mais uma vez, super obrigado. Aplausos 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 Se inscreva. 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 Fica aqui na descrição, embaixo, no link, pra vocês poderem acessar o site, ajudar da forma que vocês sentirem e desejar. E também o link do restaurante, que foi show de bola, pra mim, nota 10, nunca comi uma refeição tão boa, um churrasco tão bom quanto esse. Mas, no fundo, no fundo do coração, o chefe manda muito bem, cara, muito bem, e o trabalho da ONG também é muito lindo. Então, se possível, compartilha essa mensagem, passa adiante a mensagem da ONG, né? E a gente se vê na próxima, né? E a gente se vê na próxima. Um grande abraço. E, esquecer, se lembra, continua criando e você é foda, você é demais. Até mais.